NL do Adosso Tarrega Viste como? Tarrega Viste como? Viste como? Quero aquela vida Quero aquela vida Quero aquela vida Quero Sonde eu curto e bota Quero Quero aquela vida Quero Sonde eu gosto da dama Quero aquela vida Quero aquela vida Quero Sonde eu curto e bota Quero Sonde eu gosto da dama Quero Quero aquela vida Quero Controla 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 Olha a hora É sucesso na boca do povo Sou você, sou você, sou você, sou você Soube, sou você, sou você, sou você Soube, carreca, 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 carreca Daça, minha negue, daça Daça, meu puto, daça Quero aquela vida, quero aquela vida, quero aquela vida Quero, só de curtir bota Quero, só de gostar da alma Quero, quero aquela vida, quero aquela vida Quero, só de gostar da alma Quero, quero aquela vida Viste como, viste como, viste como Viste como, viste como, viste como Sou você, sou você, sou você, sou você, sou você Lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra o toque Lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra o toque O que disse, o que disse, o que disse, essa puta O que disse, o que disse, o que disse, essa puta Menina, 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 menina assanhada Quero aquela vida, quero aquela vida, quero aquela vida, quero aquela vida, quero aquela vida Quero, sou de curtir boda Quero, que é o que é la vida Quero, sou de gastar dama Quero, quero aquela vida Quero